É sempre com gosto que eu me estreio nesta forma nova de fazer política e, em primeiro lugar, gostaria de registrar aqui um conflito de interesses. Eu sou sobrinho e primo de taxistas. Portanto, fica registrado o conflito de interesses, Sr. Presidente. E em relação a esta matéria, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu registro com particular espanto a hipocrisia de partidos como o Partido Comunista e como o JPP. É aquilo que ressalta deste debate. Uma hipocrisia absoluta. Hipocrisia porquê? O Partido Comunista, de facto, votou contra a proposta, a Lei 45 de 2018. Mas o Partido Socialista tinha um magistério de influência junto de quem governava que poderia ter ido mais longe. O Partido Comunista poderia ter ido mais longe na defesa do setor do táxi. E agora vem chorar lágrimas de crocodilo. O JPP, pelo contrário, não sabe o que quer. Mas isso já é normal. O JPP quer defender o setor do táxi. Mas o que o JPP esquece de dizer aos taxistas, como o meu tio e como o meu prêmio, se o JPP esquece de dizer que se não fosse feito nada neste momento, se não fosse feita qualquer adaptação a esta lei, a Uber, a Cabify e todas essas plataformas entrariam de forma completamente desregulada no mercado da madeira, porque é o mercado que lhes interessa, e eliminaria completamente, aí sim, o setor do táxi. Mas o JPP, que nos apelida de xerola, porta-se nesta matéria como uma verdadeira carambola. Não sei se sabem, a carambola tem a ver com o bater em várias tabelas ao mesmo tempo, sem qualquer consequência. E aquilo que o JPP faz é detectar, provavelmente aqui no setor do táxi, um pasto para ganhar alguns votos, e então apresenta propostas completamente desconexas. Por um lado diz, bom, o Governo está a fazer mal, está a desproteger o setor do táxi. Quando aquilo que o Governo está a fazer é exatamente impedir que se aplique a lei nacional nos termos em que ela está redigida e que se aplique ao mercado regional. Está a proteger, de certa forma, não virando as costas à evolução normal da economia, não virando as costas à evolução normal da economia, mas garantindo uma proteção ao setor do táxi. O JPP, como não tem proposta absolutamente nenhuma em relação a esta matéria, aquilo que está a dizer é que, bom, aplique-se à lei nacional, e a lei nacional permite, de facto, a eliminação do setor do táxi aqui na Madeira. Mas, por outro lado, como a sua argumentação já é tão falível, vem com a história dizer que, bom, mas na Madeira nós até já temos mais táxis do que deveríamos ter. E a proposta, a pergunta que se coloca neste momento é, quais são os taxistas que vão perder a licença? Qual é o número de licenças que o JPP vai retirar do mercado regional para que nós possamos cumprir as recomendações da União Europeia? Sr. Deputado, Sr. Deputado não pode dizer o branco, o preto e o contrário dos dois. Sr. Deputado não pode fazer política nessa forma constante de aproveitar pequenos focos que possam por aí surgir. O JPP tem que ser coerente, tem que ter um pensamento sobre as matérias e não pode fazer política, passear na política em constante hipocrisia. E aquilo que os senhores estão a fazer neste momento é aproveitar-se de um setor, que é o setor do táxi, para tentar ganhar votos. Mas, ao menos, se fosse esse o objetivo, façam-me com inteligência. Não digam que este Governo está a fazer mal, porque está, de certa forma, a controlar o mercado do táxi, o mercado do transporte de passageiros em veículos legérios. Não pode dizer que há taxistas a mais. Tem que ter uma posição coerente. E aquilo que, se nada fosse feito, e é isto que o Sr. Deputado faria um grande serviço à comunidade do táxi, aquilo que o Sr. Deputado devia fazer, bem como o Sr. Deputado Ricardo Lume, era se dirigir aos taxistas e dizerem o seguinte, se nada fosse feito, se nada fosse adaptado, hoje, aquilo que se aplicaria na Madeira era a lei nacional, e a lei nacional não permite qualquer tipo de controle, qualquer tipo de contenção sobre esse fenómeno que são as plataformas. Aqui, conforme o Sr. Secretário já disse, tem a questão do contingente, que, se o contingente fosse 5%, o Partido Comunista diria que deveria ser 0,5%. Se o contingente fosse 20%, o Partido Comunista diria que o contingente devia ser 2%, e andaríamos nisto. O PCP é contra, por si contra. E, portanto, temos a questão do contingente, temos a questão da formação, em que vai haver a uniformização, seja ela aumentando o número de horas de formação dos TVDS, seja diminuindo, eventualmente, o número de horas de formação dos taxistas. Tem a questão do transporte ponto a ponto, tem todas essas questões. Mas o PCP é contra, por si contra. Para o PCP, o setor do táxi devia ser uma empresa estatal, uma empresa de táxis pertencente ao Estado, em que a liberdade individual e a capacidade individual dos empresários não deveria existir. Para o PCP, era uma frota de trabãs, aqui todos, pertença do Estado, e os trabalhadores, os taxistas, funcionários públicos. Esta é a visão do Partido Comunista. E, portanto, senhoras e senhores deputados, o que importa é dizer a verdade. E dizer a verdade nesta matéria é que aquilo que se fez foi adaptar a lei nacional, a lei nacional que vai ser revista, ou ao senhor deputado. Não se preocupe com a minha máscara, porque a minha máscara é sempre igual. Eu não tenho a máscara que apoie o Governo numas coisas, que não faz a pressão noutras. E, senhor deputado, o senhor deputado está com remorso, porque não fez o suficiente na Assembleia da República para impedir que a lei fosse aprovada como foi aprovada. O senhor deputado não fez o suficiente. E, portanto, está com esses remorso. Aqui na Madeira, o que se fez foi adaptar de maneira a que houvesse um grau de proteção ao setor do tóxi. E é isso que os senhores têm de dizer e não tentar enganar os taxistas, os empresários do setor do tóxi, com essa hipocrisia barata. Muito obrigado.